A segunda parte do Você e Elei, Moisés, iniciámos o programa desta semana a falar sobre aquela proposta do Presidente Obama para o Partido Republicano de legalizar entre os 10 milhões a 12 milhões de ilegais, de maneira a que os cofres federais, a Receita Federal, obtenha mais dinheiro através dos impostos, até para fazer a fase ao orçamento e às medidas de austeridade que vêm por aí e os republicanos continuam a ligar. Olha, eu estou muito feliz que o Presidente fez essa proposta, inclui isso no budget e a verdade que ele está falando é correta, porque as pessoas ilegais aqui estão pagando impostos para o governo, mas não recebem de volta um rifa no fim do ano como as pessoas normalmente recebem. Então, no cofre do governo, essas pessoas ilegais já pagaram nos últimos 10 anos mais de 50 bilhões de dólares que eles podem usar, imagina o que vai acontecer se todos são legais e podem pagar mais impostos e podem abrir negócios e ter outras pessoas ilegais que agora vai ser legais para poder trabalhar com eles. É uma muito boa ideia, o Presidente está correto, o problema é que os republicanos vão lutar contra isso. Eles vão fazer tudo muito difícil para aprovar as leis de imigração, especialmente depois que têm um novo congresso com esse Tea Party, essas pessoas que são ultra no lado direito. Ultraconservadores do Partido Republicano. Vamos já de imediato continuar a ler e-mails, que são muitos e que têm chegado ao programa e que nós temos que começar a ler. Algum dia tinha que chegar um programa em que nós tínhamos que ler vários e-mails. Temos aqui uma senhora que é Nádia Queiroz, que diz o seguinte. Boa noite, doutor Moisés, meu nome é Nádia, é o e-mail, é Filipa, tenho 18 anos e vim de Portugal no verão de 2007, com visto de turismo. Neste momento já estou aqui há 4 anos ilegalmente. Namoro com um residente legal, com 19 anos, há cerca de 2 anos. Ele está a pensar em aplicar para a cidadania americana para podermos casar. A minha pergunta é, será que eu sendo cidadão antes dos 21 anos me pode dar os papéis legais ou quanto tempo temos que esperar até podermos casar de acordo que nada atrasa o meu estado imigratório? É a Filipa, de 18 anos. Sim, a idade de casamento, depende de cada estado, normalmente é 18 anos de idade, então claro, você pode casar com ela. Ela pode aplicar para a cidadania americana agora e imediatamente quando ela tem o documento na mão... Eu, eu. Ela é que está ilegal. Ela que está ilegal, ok. Então, quando ele tem esse dinheiro na mão, dinheiro, quando ele tem a cidadania na mão dele, aí ele pode aplicar para ela imediatamente, não vai ter nenhum problema. O processo é bem rápido, mais ou menos 6 meses em todos os estados. Vou já ler mais um e-mail da Cleusa Coelho, que reside em New Jersey, que diz o seguinte, tudo bem, gostaria de saber se tenho chances de legalizar, pois vim pelo México há 8 anos atrás e tenho dois filhos nascidos aqui, um com 21 e outro com 20. Por favor, responda-me quais as possibilidades que tenho. Ué, você falou que ela entrou 18 anos atrás? Há 8 anos atrás. Tem dois filhos nascidos aqui, um com 21 e outro com 20. Portanto, ela é que veio há 8 anos atrás pelo... E as crianças entraram lá. As crianças já nasceram cá há 21 e há 20 anos atrás. Ok. Eu tinha que perguntar mais para entender como isso aconteceu. Pelo que está aqui, pelo que está aqui escrito, ela veio pelo México, entrou há 8 anos atrás, tem dois filhos que nasceram aqui, um com 21, outro com 20. Ela deve, com certeza, deve ter regressado ao país de origem. O país que estava aqui ilegal uns anos atrás. Devem ter regressado ao país de origem e agora ela regressou e tem os filhos que são americanos, mas, claro, não residiram cá durante estes anos também. Olha, esse é um dos problemas que nós falamos antes. Isso é exatamente o que eu estava falando antes. O que acontece nesse caso? O filho que tem 21 anos de idade pode aplicar para a mãe. O processo, normalmente, demorava 6, 8, 10 meses. Muito rápido. Se ela entrou legal, eu sei, mas se ela tinha entrado legal, demorava 6 meses. Era mais fácil. Demorava 6 meses e recebia o green card. Mas agora, o que acontece? Ela tem que voltar para o país dela próprio para poder receber o green card. E quando ela sai do país aqui, automático, ela perde o direito de receber o green card por 10 anos. Agora, existem dispensas, perdões, que normalmente podem ser feitos, mas esses perdões, para voltar a menos de 10 anos, mas isso só é caso se você está casado com um cidadão americano ou residente ilegal, ou sua mãe ou pai é residente ilegal ou cidadão americano. Mas não existe uma dispensa se as suas crianças são cidadão americano aplicando para a mãe ou pai. É uma loucura, não? Então, se ela faz o processo hoje, o que vai acontecer? Ela vai aplicar o I-130, vai ser aprovado em uns meses e eles vão marcar uma entrevista, eu não sei onde, de Brasil ou de Portugal. E quando ela volta, ela não vai poder entrar nesse país por 10 anos. Então, nesse caso, o filho pode aplicar para ela, vai receber a primeira aprovação e depois guarda esse documento até que tenha uma mudança da lei. Porque se não tem uma mudança da lei, não tem razão para você continuar, porque você vai voltar para o seu país e não vai poder voltar para os Estados Unidos. Vou passar a ler mais um e-mail. O Francisco Silva, que reside em Nova Iorque, que faz a seguinte questão. Caro Tomoisés, gostaria de saber se eu posso entrar com a aplicação para a residência permanente, o Green Card, através de trabalho qualificado. O meu patrão está disposto a fazer o que for necessário para isso. Mas eu não sei se hoje tem alguma lei para este tipo de aplicação. Existe uma possibilidade, mesmo que remota, de eu conseguir o Green Card ou eu só vou gastar o meu dinheiro? Por favor, gostaria de obter uma resposta. Você pode receber o Green Card, mas é remota. A razão é quase igual ao problema que essa última pessoa tinha com as crianças. Se você faz um contrato de trabalho hoje, tem três partes do processo. O primeiro é o Labor Certification, aprovar que não existem americanos. Segundo, para aprovar o patrão que ele tem o dinheiro para pagar você. E o terceiro é para receber o Permissão de Trabalho e o Green Card. A lei hoje, para pessoas que estão ilegais no país, eles podem fazer a primeira e a segunda parte. Mas a terceira parte não pode ser feita dentro dos Estados Unidos. Ele vai ter que votar para o país dele próprio. E o que acontece, ele não pode entrar depois nos Estados Unidos por dez anos, porque a lei fala que ele perde o direito. E não existem dispensas nesses casos por contratrabalho. Só o único dispenso, como eu falei antes, é se ele estava casado com cidadão americana ou a mãe ou o pai dele era cidadão americano ou residente ilegal. E se ele tinha mãe ou pai ou esposa aqui, ele não precisava fazer o contratrabalho no início. Então, você pode fazer as primeiras duas partes, guardar isso na gaveta, porque o processo é quatro anos, anyway, cinco anos. E quando a lei muda, que eu estou seguro que a lei vai mudar, naquele dia que você recebe o direito embaixo de uma nova lei, você tira essas aprovações da gaveta e termina o processo aqui nos Estados Unidos. Então, sim, você pode fazer o processo, mas não vai ser uma coisa que vai receber o green card muito rápido. A Andréia Filipe, que reside em New Jersey, escreve o seguinte e-mail. Chama a Andréia, reside nos Estados Unidos, em New Jersey, há cinco anos. Estou no último ano do high school e gostaria de ir para o college, a universidade, em setembro deste ano. Não tenho o meu cartão verde, mas gostaria de saber se posso aplicar para um visa de estudante sem ter que sair dos Estados Unidos. Obrigado, Andréia. Andréia, não. Em setembro, é já daqui a... Sim, mas é mais do que isso. Daqui a poucos dias. Ele, uma pessoa, não pode receber um visto dentro dos Estados Unidos. É só o visto poder receber num consulado americano. O que pode ser feito aqui é mudar de um visto para o outro visto. Mas você tem que estar dentro do prazo do primeiro visto. Ele está aqui quatro, cinco anos. Há cinco anos. 99% que ele está ilegal aqui. Ela, ela. Ela está ilegal aqui. Uma menina. Uma menina, ok. Então, ela, ela, ela não vai poder receber o, 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 a mudança. Nem se ela podia sair do país, ele não vai dar um visto de turista para ela, se ela está ilegal aqui quatro, cinco anos. Então, para mim, eu falo que não vale a pena. Mas você pode ir numa escola, que muita escola excerta pessoas que estão aqui ilegais. E você pode registrar. O único problema é que você vai, normalmente, pagar um pouco mais para o curso. Então, Moisés, chegamos ao fim do programa desta noite. Voltamos a ver na próxima semana. Quando a CIC está em casa, já sabe, pode fazer a sua pergunta através do número de telefone que está neste momento em rodapé. Pode enviar também por e-mail para vocele2.gmail.com. Poderá ver e rever este programa em vgtv.com. Também no YouTube e no Facebook. Não se esqueça que, para quem vive na telefone, o programa recuque às 9h15 da noite. São meia-noite e 15h da Costa Este. Tenha bastante noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho